Foi no Royal Óbidos Span Golf Resort, palco do Open de Portugal, que decorreu a grande final nacional do World Corporate Golf Challenge. Uma escolha muito bem acolhida pelo Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel. Nós ficámos extremamente agradados com essa possibilidade. Fizemos todos os nossos possíveis para dar o melhor apoio também bem a esta iniciativa, até para que possamos dar a conhecer ainda melhor aquilo que é o Conselho de Óbidos. Muitas das vezes somos só conhecidos pelo que se passa dentro das muralhas. Os óbidos têm de facto um património, quer natural, quer cultural, muito rico. E aqui temos a prova que um evento desta natureza, que está aqui a ser muito bem recebido, já estive aqui por parte da organização esse feedback, que está a correr muito bem e agrada-nos naturalmente, dar a conhecer também a esta oferta que Óbidos tem para além da Vila Muralhada. O World Corporate Golf Challenge é uma prova já bastante bem conceituada no calendário anual de provas em Portugal e recebermos aqui a final é uma honra, porque é uma prova bastante importante. Nós temos aqui, acho que o campo do Royal Óbidos é um campo bom para uma final de um circuito destes, é um campo desafiante, não é fácil, é um campo comprido, tem as suas características e, portanto, eu acho que é o palco ideal para uma final de uma prova desta categoria. No desafiante traçado, desenhado pelo mítico Seve Balesteros, apresentaram-se 72 jogadores com expectativas elevadas e handicaps baixos, promovendo ao longo dos 18 buracos muita competição. Entre momentos de animado convívio, a luta pelos melhores resultados foi acesa e no final foi necessário um play-off para atribuir o título nacional e o passaporte para a final mundial, que terá lugar em Tenerife no próximo mês de outubro. Numa prova em que 10 equipas somaram mais de 40 pontos, a Audi de César Campos e Paulo Castelo cumpriram o par do campo com 44 pontos e terminaram empatados com a Alberto Mora Galeana, de Manuel Baviera e Guilherme Mestre Mas. No desempate, levou a melhor a dupla portuguesa que, em ano de estreia, irá representar Portugal na final da 29ª edição do Campeonato do Mundo de Empresas. Eu e o César, tal como aconteceu na etapa de Ponte Lima, voltámos a jogar bastante bem, o jogo entrou, falhámos apenas um buraco, a organização, como sempre, estava excelente, o campo é um campo super desafiante, digno de uma parte de Portugal, e por isso é para nós um grande motivo de satisfação e ainda para mais representar Portugal, portanto é um motivo de orgulho. Quando nós vimos, vimos para fazer o mínimo possível, não vimos para fazer 3 ou 4 acima, vimos para conseguir aquilo que conseguimos fazer. E hoje, desde o início, foi na tentativa sempre mesmo a correr mal em alguns buracos, as bolas em sítios difíceis, mas sempre à procura do bird e sempre à procura do eagle, que também apareceu, portanto foi um dia fantástico, fantástico em termos de jogo. Primeira vez que, tanto eu como o Paulo, vamos representar em golfe, num evento fora dos torneios amadores, e iremos com todo o gosto, e iremos fazer o nosso, o melhor conseguirmos, portanto esperemos conseguir fazer uma boa classificação. Consagrada à empresa campeã nacional numa jornada desportiva, também pautada por alguns momentos culturais, foi tempo de fazer o balanço da 23ª edição portuguesa do World Corporate Golf Challenge, e lançar 2023. Nosso balanço é muito positivo, depois de dois anos difíceis e atípicos, este ano conseguimos superar as expectativas, tivemos uma grande adesão por parte de empresas participantes, e também por parte de empresas patrocinadoras, e agora é rumo a Tenerife, tentar defender o título, trazer a taça para Portugal, e iremos iniciar a organização da edição 2023, que trará com toda a certeza mais novidades. Se este ano foi realmente muito positivo, é um desafio agora para nós, é uma exigência muito grande, mas eu acho que nós vamos conseguir superar, aliás ele já está a ser preparado, portanto não só a nível de competição, como etapas diferentes, novos parceiros, manter os mesmos, de preferência, tentar aqui manter uma família de parceiros, e portanto o desafio está lançado, e a nossa responsabilidade agora é enorme, mas acho que vamos conseguir atingir. Foi assim em festa que chegou ao fim mais uma edição da etapa portuguesa do World Corporate Golf Challenge.